Olá, eu sou a Alessandra, sou arte educadora de cenografia, e como prometido, hoje eu vou falar um pouco sobre continuidade ou continuismo. Como o nome próprio diz, continuidade nada mais é que a sequência de uma cena, mas eu vou explicar um pouco melhor no vídeo. Até a próxima! Continuidade ou continuismo é a consistência das características de pessoas, objetos e lugares vistos pelo espectador. O termo é dado do sentido de ser algo regular e sem quebra. O profissional responsável por dar continuidade às cenas se chama continuista. O erro de continuidade consiste na falha da manutenção da sequência das cenas. E para que essa harmonia na obra sejam mantidas, os atores e adereços têm que estar no mesmo lugar enquanto as cenas são gravadas em vários ângulos. A maioria dos erros de continuidade são sutis, já outros podem ser notados com maior facilidade. Como mudanças súbitas e drásticas de uma mesa com as peças de xadrez em uma cena, e na outra sequência não existe mais. Tais erros de continuidade podem arruinar a ilusão do realismo. Há algumas formas de erros de continuidade, como por exemplo, erros de edição. Onde ocorrem quando um personagem em uma cena, traz referência de uma cena ou incidente que ainda não ocorreu. Como por exemplo, no filme Era Uma Vez em Hollywood, em que o ator Brad Pitt usou um relógio modelo 1972 e o filme se passa em 1969. Este erro é nada, perto de Os Dez Mandamentos, onde aparece um extintor de incêndio, pleno Egito Antigo. Tem também os erros visuais, onde a descontinuidade ocorre em mídias visuais, ou seja, roupas que mudam de cor, itens dentro de uma cena que mudam de lugar ou simplesmente desaparecem. Tem também os erros de enredo, que é algo como uma falha de consistência na narrativa, como por exemplo, o personagem pode afirmar que ele é filho único e depois ele diz que tem um irmão. Estou citando todos porque acho importante que vocês entendam o que é um erro de continuidade. E é justamente esse o papel do continuista, ele tem que ter muito cuidado a esses pequenos detalhes. Existem também os erros deliberados, ou seja, no cinema, por exemplo. É preciso ter uma atenção especial, porque raramente os filmes são filmados na ordem que são apresentados. Quando isso não é possível, podem ter vários problemas, como por exemplo, o tempo, a luz natural, a disponibilidade do elenco e da equipe, ou qualquer outro motivo que possam dar algum problema de sequência dessa continuidade. Basicamente, continuidade ou continuismo é isso. Eu não vou me aprofundar muito para não fugir muito do foco, porque ainda tem muito o que se falar, ok? Então qualquer coisa vocês comentem e eu posso falar mais. Antes de me despedir, vamos para o desafio de hoje? Convide alguém de casa, ou seu pai, a mãe, o irmão, quem estiver em casa com você. E grave alguma coisa como, por exemplo, preparando um bolo. Tente gravar em vários ângulos e dando continuidade às cenas. Faça pequenos cortes e depois assista na sequência. E lembre-se, é apenas um exercício. Não precisa ser uma mega produção. Não tenha medo de errar. Mas se ainda for difícil para você, apenas escolha um filme e assista com a família. E brinque de observar as mudanças de cena. O maior erro na vida é o de ter sempre medo de errar. Elbert Hubert No próximo vídeo, irei falar sobre escalas, porque acho bem importante vocês aprenderem antes de fazer um projeto. Vou ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.